Olá, aqui é o Energia Nascimento e esta é a análise do dia 19 de novembro de 2019. Para os principais pares do Forex, vamos passar a fazer uma análise rápida dos principais pares, principais níveis de suporte e resistência, alguns padrões de candle que os pares principais podem ter feito ou não e vai ser uma análise bem legal. Deixa o like para quem está assistindo pelo YouTube, eu agradeço muito o seu apoio. Euro dólar, Enéas, o que temos? O que temos é o mesmo nível de suporte e resistência e o preço deixou uma inside bar. A partir de hoje, a partir de hoje eu vou analisar, pretendo analisar os padrões de candle principais do Price Action, os quais eu ensino no guia de iniciante, ensino de forma gratuita lá no guia de iniciante. Então, toda vez que eu for fazer análise, eu vou olhar com calma os padrões. Por exemplo, hoje confirmou a primeira parte do padrão de operação inside bar, aqui, inside bar. Então, a gente já analisa ele com uma certa cautela, cautela de forma objetiva, e ver o que ele pode fazer a partir desse ponto. Quem opera inside bar vai se familiarizar, então, com a análise. E aí, a minha proposta é justamente, a partir de hoje, no grupo do estúdio de análise, eu pretendo divulgar quais seriam os principais pontos de entrada e saída aqui para alguém que decida operar esse padrão. Por exemplo, aqui, a probabilidade é de venda, mas eu não vou dizer nunca para ninguém vender. Eu vou mostrar como é que eu operaria aqui, os pontos de entrada, o que pode acontecer, falso rompimento, pontos de take, e aqui eu vou divulgar tudo no grupo do estúdio de análise. Mas aqui no YouTube, diariamente, eu vou trazer o que eu estiver visualizando no mercado e o que eu entendo como importante, tá? Mas ninguém deve operar unicamente com base no que eu falar aqui. Cada um toma suas próprias decisões. Então, Euro SD. Euro SD deixou aqui o inside bar. Se acontecer amanhã, por exemplo, o pin bar, eu vou ter aqui o meu padrão de operação, que é o pin bar, e também vai acontecer o padrão de configuração do falso rompimento de inside bar. Porém, pode ser, por exemplo, que o preço faça o falso rompimento e não configure um pin bar clássico. Ele vem e faça isso aqui, por exemplo. Aí não é um pin bar, mas ainda assim é um bom padrão, um bom padrão de operação esse aqui. E aí, se acontecer o falso rompimento amanhã, eu analiso aqui e trago no YouTube o que eu imagino que pode acontecer com os detalhes. No grupo do estúdio, eu coloco aqui os parâmetros que eu venderia se eu fosse operar esse padrão, que eu não opero assim, só se for pin bar. Então, Euro SD temos probabilidade de queda nos próximos dias, se este nível de resistência, inversão, na verdade, isso ainda não é uma resistência. De certa forma, foi. Foi resistência aqui, mas aqui eu trato como uma inversão. Aqui foi suporte e aqui pode ser resistência. Se confirmar o padrão, boa chance de queda no Euro SD nos próximos dias. Uma operação de venda aqui pega até soar positivo. Aqui eu vou pular esse par, deixa eu focar nos pares mais interessantes. Os pares que não tiver interessantes, não tiver em zonas de suporte e resistência, eu vou pulando para não demorar. NZD e USD. Devemos ficar atentos, pois eu falei sobre essa inside bar aqui, no caso a bar mãe e a inside bar. Falei que poderia acontecer o falso rompimento. Na verdade, o que eu estava esperando, e vocês podem ver na análise de ontem, era esse padrão aqui. Era o pin bar, na verdade, já fazendo o falso rompimento. Ou seja, eu queria que o preço fosse lá em cima e voltasse fechando o pin bar. Eu iria colocar uma ordem de vendas, claro, se ele tivesse passado isso aqui. Como ele não fez isso, ele pode fazer ainda nos próximos dias o pin bar. Beleza, mas ele já fez o rompimento da máxima da barra mãe. E se ele amanhã, no caso às 7 da noite, fechar aqui dentro, às vezes ele vai lá em cima e fecha aqui dentro, ainda assim está válido o padrão do falso rompimento. Não o padrão do pin bar. Está válido o padrão do falso rompimento e eu mostro como é que funcionaria uma operação nesse padrão. De qualquer forma, vamos ficar atento ao NZD e USD. Aqui nada, USDCHF nada, USDJPY. O USDJPY já fez o falso rompimento, já tem toda a estrutura do inside bar com falso rompimento. Máxima, mínima, falso rompimento, o preço já caiu, foi segurado por SLTA. Chegou a voltar para dentro da consolidação, mas eu ainda acredito que pode, tem grande chance de cair. Pela estratégia do estúdio de análise, ontem o preço estava por aqui e eu estava aguardando o rompimento. Hoje ele deu uma titubeada para cima e já caiu forte, está sendo segurado novamente pela LTA. Eu vou aguardar então o rompimento dessa LTA pela estratégia do estúdio de análise e avaliar tudo conforme o preço siga. Ok? Então, quem é do estúdio, fica atento aí. EURGVP, nada, nada, nada. Aqui, ó. Ontem eu falei do EURONZD. Esse é o H4, tá? Estou tratando aqui do EURONZD no H4. Falei sobre essa LTB. Falei que eu gostaria, ontem eu prestava justamente por aqui. Falei que eu gostaria que antes do preço romper a LTB, ele viesse buscar suporte. E hoje, coincidentemente, ele já fechou vários candles de 4 horas de queda, buscando esse nível. Se ele, de fato, venha buscar aqui, aí sim o rompimento pode configurar o setup do estúdio de análise. Está no diário, ele está fazendo alguma coisa aí, para dar uma olhada. No diário não está muito legal, não fez engolfo, fez um inside bar aqui muito... Belezinha, belezinha. Vamos lá. GPCHF, qual é o padrão que temos hoje? Bom, primeiro, vamos mostrar rapidamente a estrutura de queda desse par. Bom, é inevitável que isso aqui foi uma impulsão só, uma impulsão só de queda, que veio desde o dia, mais ou menos, ali 20, 19 de abril, até início de agosto. Ou seja, mais um julho, quatro meses só caindo, sem sequer fazer uma retração. Isso aqui foram leves respiradas do mercado, mas isso tudo aqui é uma impulsão, tá? Então, este movimento aqui, que também já tem estrutura de alta, não deixa de ser menor do que esse de queda. Então, se caracteriza como uma retração. E se há uma retração posterior ao movimento de impulsão de queda, a probabilidade é de queda. Então, é isso que a gente estuda, tá? O que eu procuro aqui? Vamos lá. Como isso tudo foi um movimento de impulsão, eu vou pegar minha fibra daqui até aqui, e a fibra vai marcar quanto dessa retração foi proporcional a esta impulsão. Vamos lá. Pontinha, início da impulsão até o final. A fibra se ajusta aqui. Olha só. Puxar pra cá. Beleza? Zona entre 61.8 e 76.4, tá? Não é das melhores, mas ainda assim é uma zona. A partir daqui eu já estou fora, tá? Mas como ele está deixando a consolidação nessa região, e aqui foi suporte, aqui também tem esse ponto aqui que ele quase encostou, tá? Deixa eu ver no passado recente se tem alguma... Alguma... Aqui, ó. No passado recente, no semanal vai ficar claro. Aqui pelo semanal a gente consegue ver que em dezembro de 2017, olha isso, e em 2016, em dois momentos, esse nível se mostrou perfeitamente válido, tá? E hoje, aqui em novembro de 2019, temos o preço testando novamente. Quem sabe ele não dá um movimento desse de queda. E aí tudo o que falta é procurar um bom sinal pra entrar, tá? Primeiro ponto, tendência, ok. Segundo ponto, nível de suporte e resistência, ok. E agora só falta o sinal. Deixa eu só colocar no mudo aqui rapidinho. Então, o que eu consigo identificar após essa gigantesca lateralização, fazia tempo, ó. Enquanto o mercado passou um tempão caindo, ele passou um tempão lateralizado. Hoje ele fechou um inside bar muito bonito, eu já vou marcar ela aqui pra ficar de olho. Já vou marcar a minha inside bar pra ficar bem de olho nela. Porque, assim, existe dois padrões de entrada no inside bar, tá? Eu vou explicar isso no curso. Na verdade, um deles eu já expliquei, né? Tá no guia de iniciante. É botar uma ordem aqui abaixo. Ele já configurou a inside bar. Quem opera a inside bar pode colocar uma ordem aqui abaixo, tá? E aí, se o preço cair, já ativa. Ou, e é o outro padrão que eu vou ensinar, é se o preço fizer o falso rompimento, tá? Se ele for lá em cima, voltar a fechar dentro, então, sim. Aí, uma ordem aqui é mais provável de cair se ele ativar ela, ok? Mas aí a gente já fica de olho, porque nos próximos dias algo pode acontecer. Algo vai acontecer, né? Vamos ver só o que é o que a gente tá esperando. De repente, CHF. Se for o pinbar, eu vou entrar. Se for outro padrão, aí eu vou analisar com cautela e trazer tudo, tá? Bom, aqui não tem o que discutir. Na análise de ontem já foi mais do que batido na tecla. Pinbar claríssimo no GPJPX. Eu, particularmente. Fiquei muito feliz dele ter passado essa máxima aqui. Eu muito feliz no sentido de finalmente ter dado o meu sinal, né? Eu só iria operar se esse pinbar ultrapassasse essa máxima. E ele, de fato, ultrapassou. Se ele tivesse parado por aqui, eu não teria entrado. Se ele tivesse parado por aqui, assim, eu não teria entrado. O pinbar estaria contido nessa máxima aqui. Mas ele configurou tudo bonitinho. Eu coloquei minha ordem pendente. Outra coisa que me deixou muito feliz foi que ele só beliscou a ordem e já caiu. Minha ordem ficou no 14918. Vamos botar. 14918 para você ver onde ficou essa ordem. Se eu não me engano, foi isso. 91818. Olha só. Os máximos um que eu posso dar aqui. Ele passou coisa de 2 pips. 2 pips e ele já pegou minha ordem. E caiu. Despencou, né? Então, deixa eu só ver se ele... Onde é que vai estar o 1 para 1? É 122 pips de stop, tá? Então, a minha entrada aqui, 122 pips de stop, vai estar mais ou menos no 139,70. Deixa eu marcar aqui. Porque assim que o preço chegar no 139,70, eu vou proteger minha operação. Quem faz parte lá do grupo do estúdio, eu posto isso tudo em tempo real lá. Bom, falta pouco. Falta aí coisa de 45 pips. E aí eu já consigo trazer o meu stop para o 0 a 0. Se ele cair direto, vamos supor que ele cair direto e amanhã ele fez por aqui assim, o meu stop já não vem para o 0 a 0. Ele já vem para a região de lucro aqui. Um pouco aqui acima desse candle e eu vou protegendo. E aí, se ele de fato confirmar este pinbar, né? Sendo um pinbar verdadeiro. O pinbar verdadeiro é aquele que de fato mostra o comportamento do mercado que ele indica. O que é que ele indica? Possível entrada de grandes players no mercado, tá? Faz o falso rompimento e depois desinvesta para o lado contrário. Então, se de fato isso estiver acontecendo e o preço cair forte, tá? Aí eu só vou trazendo o meu stop para a região de lucro, como eu ensino lá no blog. Está tudo lá escrito só no blog. É só acessar o link de como eu explico essa minha estratégia, tá? Se vai cair ou não, não sei. Pode subir também. Tudo pode acontecer. Mas aqui já não tenho mais nada para analisar. Vamos ver mais aqui os pares que estão mais interessantes para ver se tem mais alguma coisa. Ao de NZD, não. Ao de Cade retornando para a região amarela. Esse, não. Não. Estou pulando porque já falei tudo bom. NZD Cade, em vez de romper a LTA que eu estava aguardando, tá? Opa! Eu estava aguardando. Ontem ele estava por aqui. E aí eu estava aguardando rompimento. Pelo contrário. O NZD foi para cima. Então, pela estratégia do estúdio, eu estou fora. No diário, ele está rompendo esta região. Eu ainda não vou desconsiderá-la, tá? Se ele retornar para baixo dela e der um sinal, é alguma coisa. Mas, se ele continuar subindo, a próxima região que eu vou estar de olho é essa aqui. Que tem um suporte claro. Pode deixar um sinal de resistência claro e o preço cai. Tá? Seguindo. NZD CHF ainda não. JPY não. Cade CHF. Eu estou aguardando, como eu expliquei ontem, este padrão. Cade JPY voltou para o suporte. Está desconfigurando a alta. Está sendo desconfigurada. E se ele romper aqui para baixo, desconfigura a estrutura de alta que eu estava aguardando que confirmasse. CHFJPY. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que eu falei ontem? Barra mãe. Barra filha. Padrão de inside bar. Ok? Padrão de inside bar. Olha o que acontece. Falso rompimento. E quando o falso rompimento da máxima da barra mãe é feito com pin bar, meu amigo, isso aqui para desinvestar para baixo é um estalar de dedo, tá? Eu não entrei. Por quê? Eu expliquei. Porque a minha máxima era essa aqui. Eu queria que o pin bar fosse além dela. Não foi. Eu não entrei. Mas eu acredito que ele vai cair forte. Mas entre acreditar e entrar em uma operação, existe um abismo do tamanho do mundo, tá? Não é só porque você acredita que a gente opera. Dólar. Eu continuo acreditando firmemente na alta do dólar, tá? Principalmente porque ele está em tendência de alta. E segundo, porque ele fez o padrão aqui do falso rompimento. Com pin bar, eu acredito que ele vai subir. Vou entrar? Não. Porque acreditar não é operar. Eu opero se ele vier para o suporte que eu estou aguardando e deixar o meu sinal. Eu gostaria muito que isso tivesse acontecido aqui. Não aconteceu, então. Nada mais a fazer. Bom, essa análise do YouTube encerra aqui, tá? Quem assiste taxa pelo YouTube, deixa o like. Eu agradeço. Se inscreve no canal se você não está inscrito. E deixa um comentário aí se você gostou ou não desse vídeo. E se tem algum par que você gostaria de incluir nas análises, tá? Valeu, um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho